Como finalizar o chinelo quando você termina aqui o bordado, pra que ele não arrebente fácil, pra que ele não solte fácil, não desmanche. Ó, eu finalizo dessa forma, pra não ficar uma coisa grosseira aqui embaixo, eu faço o seguinte, ó, está saindo aqui meu fio. Então, ó, nós vamos entrar no mesmo buraquinho do ponto da frente, não em cima do nylon, tá? Que foi feito. Mas, no mesmo buraquinho. Ó, no mesmo buraco do ponto, subiu. Eu faço dessa forma, ó, vou descer aqui e tentar entrar com a agulha no mesmo buraco do ponto também, ó. Mas, que o nylon não pode ficar um em cima do outro, tá? Só utilizando o mesmo buraco pra ficar um acabamento perfeito aqui. Ó, vou entrar aqui no mesmo buraco, então, eu dei uns três pontinhos. Aqui é o seguinte, ó, dei uns três pontinhos, subi meu fio, já tá preso. Aqui eu vou entrar, assim, na diagonal e vou sair no outro buraquinho lá embaixo, ó, do outro lado. Saí aqui no outro buraquinho do ponto de cá e vou subir aqui, ó. No mesmo buraquinho aqui. Ó, passo por debaixo do nylon aqui, ó, da beirada. Faço a laçada, coloco a agulha dentro da laçada, ó. Então, eu faço um arremate aqui, ó. Vou fazer mais uma vez. Puxa aqui o nylon, a laçada pra ponta, ó. Coloca a agulha dentro da laçada. E puxa, não pode ficar em cima da miçanga, tá? Ela vai ficar aqui no nylon. Aí, eu vou entrar aqui, ó, na diagonal dentro da tira, como se fosse uma costura invisível. Dentro da borracha. Vou empurrando devagar a agulha, pra que ela não quebre. Então, aqui eu vou sentindo, ó, tem que ser uma coisa reta. Se você inclinar a agulha pra cima, ela pode quebrar, e aí, ela vai sair. Então, tem que ficar um pedaço de nylon dentro da tira. Agora, eu já vou subir. Vai devagarzinho. Tá? Finalizando desta forma aqui, ó, não tem como escapar o fio. Um pedaço de fio fica dentro da borracha, tá? Não tem como escapar e quebrar fácil. E aqui, a gente corta, deixa um pedaço. Ó, um pedacinho. E aí, a gente dá uma queimada. Que ele derrete e vai lá pra dentro. Então, um acabamento assim, olha, fica perfeito a parte de trás. Não machuca e está super seguro. Porque se a pessoa arrebentar aqui, ou puxar, ou alguma coisa assim, não vai sair, tá? Não finalize nunca aqui na ponta. E aí, a gente dá uma e Vamos lá.